O meu carro virou pá, não tem hora pra fechar Joga as novinhas no capo e depois larararará Convidei a mulherada pra uma vibe diferente Dessa vez eu inovei, fiz um carro inteligente Os bancos transformei em cama, a mala no frigobar O tanque de gasolina tá cheio de ônibar No teto fiz um camarote e os pneus de banheiro Já tem gente comentando, olha o Valnejo chegando Olha o seu carro maneiro, o meu carro virou pá Não tem hora pra fechar, joga as novinhas no capo e depois larararará O garçom sou eu, eu que sirvo a mesa No almoço tem tequila e amor de sobremesa Um abraço para todos os fãs clubes da banda Valdejoz Salve, salve! Convidei a mulherada pra uma vibe diferente Dessa vez eu inovei, fiz um carro inteligente Os bancos transformei em cama, a mala no frigobar O tanque de gasolina tá cheio de ônibar De fato, o teto fiz um camarote e os pneus de banheiro Já tem gente comentando, olha o baiano chegando Com o seu carro maneiro, o meu carro virou pá Não tem hora pra fechar, joga as novinhas no capo e depois lararará O garçom sou eu, eu que sirvo a mesa No almoço tem tequila e amor de sobremesa O meu carro virou pá Não tem hora pra fechar, joga as novinhas no capo e depois lararará O garçom sou eu, eu que sirvo a mesa No almoço tem tequila e amor de sobremesa Arreguenta, moçada, que é a banda Valdejoz Música nova! Agora com vocês, café! Pega na cozinha, pega devagar Vai passando a marcha sem acelerar Pega na cozinha, pega devagar Vai passando a marcha sem acelerar Música de introdução Se tem catuaba, papai, tem Valdejoz Tem pirulito, tem avião Tem os catuadeiros de plantão É Valdejoz! Vamos embora! Música de introdução Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para! Ou já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas aproveitando que o esquema é aqui Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Cadê? 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 Salve, salve meu parceiro Beto CD Diretamente de Aracaju Esse é moral Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para! Já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ali Mas aproveitando que o esquema é aqui No Valnejóis No Valnejóis No Valnejóis No Valnejóis Joga pra cima meu povo Um abração nosso parceiro Triscar Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para! Já pode ficar pelada Não repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vou ali Mas aproveitando que o esquema é aqui E vai embrazando Vão-se embora moçadas Quer aprender a dançar que é bom demais Dá envolvência na batida do papai E treme tudo quando toca o partidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porrada esse grave do paredão Vai caralho! Vai descendo e vai descendo E vai descendo e vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo e vai descendo E vai descendo e vai descendo Sobe, 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 sobe O Valdejoz também tá nessa dança A mina tá donada jogando, toca corneta Só cor de um médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Sobe, 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 sobe Eu sou o Carpapio! Quer aprender a dançar que é bom demais Na empolpícia, na batida do papai E treme tudo, quando toco, parte, então toca corneta Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo Sobe, 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 sobe O Valdejós também tá nessa dança A mina tá danada jogando, toca corneta Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão Ai caralho Vai nascer, vai nascer, e vai nascer, e vai nascer Sobe, 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 sobe Vai nascer, e vai nascer, e vai nascer, e vai nascer Subi, subi Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procurar, ninguém me viu Hoje eu acordei virada Toda vez até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais qual mandado Só faltava um empurrão peitado Pra acordar pra vida E eu não tô sozinha Eu tô com uma beijões Avisa que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certa O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certa O amor não vem com estrela na testa Se deu certo, vem Se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, vem Se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais qual mandado Só faltava um empurrão peitado Pra acordar pra vida E eu não tô sozinha Avisa que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa certa O amor não vem com estrela na testa Se deu certo, vem Se deu certo, ótimo Próximo, próximo Falando de amor Com ele, Paulo Danilo Canta, Paulinho No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força de amor machucando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde de paz O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Ei, 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 ei Onde? Ei, ei, ei Isso é Valичon Alô, Mercedes Alô, Mercedes Alô, Mercedes Alô, Jorge people Achei pra você O começo era só emoção, fantasia Você não me desejava e eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força de amor machucando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Tico parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas até agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva, pois sou desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva, pois sou desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva, pois sou desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Me tira da reserva, pois sou desde o carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Sabe, eu nunca fui de me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixa a porta aberta eu prometo ficar Prometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa se eu errar Cumpra a sentença que você declara Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade pro teu nome Eu nunca mais que a vida essa boca falava some, some Meu nome no seu nome eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro teu nome Eu nunca mais que a vida essa boca falava some, some Meu nome no seu nome eu prometo te fazer feliz Você sempre quis Prometi erros que você adora repetir Prometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa se eu errar Cumpra a sentença que você declara Cumpra a sentença que você declara O axé da banda Valdejoz pra nossos parceiros André K Cris K Bonitão Flávio Pinto E BATCD Banda Valdejoz pra você Sou 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 timbaleira eu sou Alô moçada Representa que eu quero ver quem é valdejoz Sou Sou timbaleira eu sou 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 Ao som do timbal, abre um sorriso pra mim, já é carnaval quando você está aqui Pinta o seu corpo, sinta a emoção, dá como timbalar o seu coração Vamos dar as mãos, vamos todos sair, pode chorar, sorrir, comemorar Mostrando uma felicidade, quem é Valnejói joga pra cima e vem Sou, sou o timbal, eu sou Ao som do timbal, abre um sorriso pra mim, já é carnaval quando você está aqui Pinta o seu corpo, sinta a emoção, dá como timbalar o seu coração Vamos dar as mãos, vamos todos sair, pode chorar, sorrir, comemorar Mostrando uma felicidade, quem é Timbalero aí joga em cima e vem Sou, sou o timbal, eu sou Sou, sou o timbal, eu sou Sou, sou o timbal, eu sou Sou, sou o timbal, eu joga em cima e vem A, ia, 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 eu sou Sou Valnejói Ah, ia, 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 jolanhando pra queembrançar A, ia, 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 eu sou Valnejói Ah, ia, ia, ia Atencione senhoras e senhores Vamos dançar em um despacito na voz de Café Pita Sim, sabe que já leva um tempo querendo ter Tenho que dançar contigo hoje Vi que teu olhar já estava chamando-me Mostra-me o caminho que eu vou Tu, tu és o imã e eu sou o metal Já estou tramando plano genial Só de pensar já me acelera o pulso Já, já estou gostando mais que o normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Esse nosso lance é muito sensual Despacito, quero respirar teu corpo despacito Deixa que eu te digo coisas ao ouvido E não se esqueças quando estás comigo Despacito, quero te cobrir de beijos despacito Entre nas paredes do seu labirinto E fazer teu corpo inteiro manuscrito Eu quero ver teu rebolado, quero ser teu ritmo Quero beijar a tua boca, teus lugares favoritos Favorito, favorito, favoritos, baby Eu quero ultrapassar barreiras, zonas de perigo Antes de provocar teus gritos Atender os seus pedidos Eu peço um beijo implorando O clima tá gritando Eu sei que tá gostando E nós vamos brincando Sabe que meu coração contigo faz bamba O seu coração comigo faz bamba Prova minha boca, quero te dar prazer Quero ver quanto a boca abrir em você Eu não tenho praça, vamos curtir a viagem Começa lento, depois eu faço Passito, passito, só vem sua visita Nós vamos pegando poquito a poquito Com a sutileza que você me beija Sinto sua malícia com delicadeza Passito, passito, só vem sua visita Nós vamos pegando poquito a poquito É que sua beleza é um quebra-cabeça E para montá-la aqui tem uma peça Despacito, quero respirar teu corpo despacito Deixa que eu te digo coisas ao ouvido E não se esqueças quando estás comigo Despacito, quero te cobrir de beijos despacito Entra nas paredes do seu labirinto Fazer teu corpo inteiro manuscrito Eu quero ver teu rebalado Quero ser teu ritmo Quero beijar a tua boca Teus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Eu quero ultrapassar barreiras, zonas de perigo Até provocar teus gritos Atender os teus pedidos Despacito, quero respirar teu corpo despacito Deixa que eu te digo coisas ao ouvido E não se esqueças quando estás comigo Passito, passito, só vem sua visita Nós vamos pegando poquito a poquito Quero beijar tua boca Teus lugares favoritos Passito, passito, só vem sua visita Nós vamos pegando poquito a poquito Até provocar teus gritos Atender os teus pedidos Despacito Isso é baldejões Isso é baldejões Atraizando esse chão, ela é voltada E bateu na minha porta, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela hesitada Então entra danada Afoga essa mágoa Ela acha que essa noite a sequência é pintada Então senta Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o café nem arrepenta Fica foquenta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o café nem arrepenta Fica foquenta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Arranjou de monte estourado Mercedes Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa Não tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha porta, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela hesitada Então entra danada Afoga essa mágoa Ela acha que essa noite a sequência é pintada Então senta Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o café nem arrepenta Fica foquenta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o café nem arrepenta Fica foquenta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Então senta Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o baldeiro arrepenta Fica foquenta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Sinta e concentra Sinta e concentra Experimenta Remexe gostoso que o baldeiro arrepenta Fica foquenta Empina e concentra Empina e senta Empina e senta Vem devagar e mostra que tu representa Empina e senta E você não deixa E você não deixa papai E você não deixa a rede Vem devagar e mostra Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grávido beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grávido beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente ela encaixa Isso é baldejói Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem um poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem um poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o ponteiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o ponteiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o ponteiro Ela encaixa quando essa bunda começa a ficar perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa com o cavaco e o ponteiro 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 Picoladinho, tá bem safado Descaradinho, tá de shortinho Picoladinho, tá bem safado É, mas elas gostam de calçar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Joga para cima e vem Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Joga para cima e vem É, mas elas gostam de calçar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Joga que é Valdejoz! Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Olha por parabunda, olha por parabunda Olha por parabunda É, mas elas gostam de calçar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Cadê? 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 Eu não tô nem aí, tô aqui de olhar Olha por para a bunda, olha por para a bunda Olha por para a bunda, olha por para a bunda Olha por para a bunda, olha por para a bunda Olha por para a bunda, olha por para a bunda Olha por para a bunda, olha por para a bunda Vamos embora moçada Eu giro o mundo e o mundo gira o vento Eu sou, eu giro o mundo e o mundo gira o tempo Eu vou, eu giro o mundo e o mundo tem um som No toque do tambor Que rufou no candial do peito meu E mostrou o ritmo do sangue que descertou Sou timbalada, eu sou timbaleiro Sou brasileiro, estrangeiro de todo lugar Eu sou guerreiro, navego o meu amor E na festa pintada eu vou no cortejo festejar Me leva para o céu, minha estrela Voando de alças abertas esperando por mim É com tal e tal, que na porta principal você esteja Você me beija, não me leve a mal Os deuses esperam por mim Me leva para o céu, minha estrela Voando de alças abertas esperando por mim É com tal e tal, que na porta principal você esteja Você me beija, não me leve a mal Deuses esperam por mim Eu giro o mundo, só me bronzeia O céu levado, o povo bateia Terra lada, de embalada Eu giro o mundo, só me bronzeia O céu levado, o povo bateia Terra lada, de embalada Eu giro o mundo E o mundo gira o vento, eu sou Eu giro o mundo, e o mundo gira o tempo Eu vou, eu giro o mundo E o mundo tem um só No toque do tambor Que rufou no candial peito meu E mostrou no ritmo de sangue desertou Sou timbalada, eu sou timbaleiro Sou brasileiro, estrangeiro de todo lugar Sou guerreiro, navego o meu amor Na festa pintada eu vou No cortejo festejar Me levar para o céu minha estrela O mundo de asas abertas esperando por mim É tu alinhão, que na porta principal você esteja Você me beija, não me leve a mal Os deuses esperam por mim Me levar para o céu minha estrela O ano de asas abertas esperando por mim É tu alinhão, que na porta principal você esteja Você me beija, não me leve a mal Os deuses esperam por mim Eu giro o mundo, o sol me bronzeia Eu sou levado, o povo bateia Terra lada, de embalada Eu giro o mundo, o sol me bronzeia Eu sou levado, o povo bateia Na terra lada, de embalada Eu giro o mundo, o sol me bronzeia Prodé, o sol me bronzeia Prodé, o sol me bronzeia Prodé, o sol me bronzeia Quem passa a espantar na hora, nossa solidão É de coração, vem nós Olha o Valnejoz E a massa toda orgulhosa Vim para rever Na palma da mão Batei para o Valnejoz É de roxa, a gente se ama pela sua grandeza Esse clima se faz em total, em total Se geleza É bonito o político de em qualquer situação Eu sou os Valnejoz Sou forte, meu irmão Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É de coração, vem em nós, olha o Valdejós. E a massa toda orgulhosa vem para rever, na palma da mão bateu, para o Valdejós. É de roja a gente se ama pela sua grandeza, esse clima se faz em total, se geleza. É bonito poder te curtir em qualquer situação, eu sou do Valdejós, sou forte meu irmão. É, 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 ah, 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 ah Eieiei, eiei, aaa Eieiei, eiei, aaa Eieiei, eiei, aaa Diz pra ficar curda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas de sucesso no particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por se você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Vem amor, que é a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Dessas lutas e no fim das lutas O que interessa pra nós Uh, fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Vão ser amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparo que eu tô Até vermelho Tá ficando tarde no meu entredom Logo o som do bate Essas lutas e no fim das lutas O que interessa pra nós Uh, uh, eu quero você como eu quero Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas e conto Eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Quarto funcionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Lá vem ele, o Mr. Axé do Valdejões Canta, Paulinho! Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no teu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Eu sou sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem E só de que cê veja bem Você é a conta bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem E só de que cê veja bem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo 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 resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem E só de que cê veja bem Você é a conta bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem E só de que cê veja bem Só me deixa ir porque Sabe Sabe o que você tem E só de que cê veja bem Você é a conta bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Alô galera, em breve Artexé Alô Jorge Mute, meu rei Jorge Mute, meu rei É, com silêncio da noite Abro a janela do meu quarto Me debruço nela Me debruço nela Lua é testemunha de que realizo um diálogo Com as estrelas Com as estrelas No silêncio da noite Abro a janela do meu quarto Me debruço nela Me debruço nela Lua é testemunha de que realizo um diálogo Com as estrelas Com as estrelas A emoção, ele, ele, ele é o que pai? É sedução, ele, ele, ele é o que pai? É emoção No silêncio da noite, abro a janela do meu quarto Me debruço nela, me debruço nela Tu é testemunha de que realizo um diálogo Com as estrelas, com as estrelas Lê, 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 se pergunto eu tenho resposta Na imaginação, a saudade só vem de quem se gosta Ai que paixão, se pergunto eu tenho resposta Na imaginação, e o bom da vida é viver Com amor no coração, é por isso que eu grito Que o amor é infinito, é como a cura pra emoção Ele, ele, ele é o que pai? É emoção Ele, ele, ele é o que pai? É sedução Ele, ele, ele é o que pai? É emoção Ele, ele, ele é o que pai? É sedução Vamos embora, moçada Música do passado que representa no momento Com letras agradáveis, com letras que marcam a época maravilhosa Falando de amor Negro, moleque, baiano e gigado, atento a cor do pecado Que possa afrutar seu amor Negro é a luz que ilumina o terreiro, os olhos do cego canteiro Por que não dizer cantador? Negro, moleque, baiano e gigado, atento a cor do pecado Que possa afrutar seu amor Negro é a luz que ilumina o terreiro, os olhos do cego canteiro Por que não dizer cantador? Negro é a voz que exalta a Bahia, que reina e que explode a alegria No peito de São Salvador Negro é a seiva de toda poesia, a força e o suor das marias Que regam de luz toda dor Negra é o braço que ergue o seu templo A raça que serve de exemplo De fogo, latente a queimar Negra é a mão, nosso bom dia a dia A força e o suor das marias Que fazem o meu povo cantar É Maria Foi no pé do caboclo, não pode chorar Foi no pé do caboclo, não pode chorar Pra fazer a cabeça lá tem orixá Vem no cavalo doido, viajando no ar Vai baixar no terreiro, ele vem barreira Foi no pé do caboclo, não pode chorar Foi no pé do caboclo, não pode chorar Vem no cavalo doido, viajando no ar Vai baixar no terreiro, ele vem barreira É Maria 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 Tira o pé do chão, essa é nossa Composição, perto do caju, é estourado o sucesso Balejões Tá onde se me dizia lá na rua, soube que você tem outra figura Ô negão, cê quer me sacanear Tá ligado que eu parei na sua, você me prometeu o céu é a lua E no final do ano se casar Fiquei sabendo, não sou brinquedo Se não der uma explicação, eu me entrego a outra paixão Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar O primeiro que passar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar O primeiro que passar Tá onde se me dizia lá na rua, soube que você tem outra figura Ô negão, cê quer me sacanear Tá ligado que eu parei na sua, você me prometeu o céu é a lua E no final do ano se casar Fiquei sabendo, não sou brinquedo Se não der uma explicação, eu me entrego a outra paixão Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar O primeiro que passar Se isso é verdade, meu amor Sabe o que é que eu vou fazer? Pra sair dessa deprê, vou beijar muito Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar O primeiro que passar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar Ninguém vai me segurar Vou sair pra namorar, vou beijar só por beijar O primeiro que passar Se ligou! Dá um de cima e disse lá na rua Soube que você criou outra figura O negocio quer me sacanear